e não é que o pedreiro é rápido no tijolo chegamos aqui acho que era oito e meia né só que detalhe né servente bota as coisas tudo na mão ali pra ele é só ele meter o tijolo entendeu eu tô fazendo massa trazendo tijolo pra ele ó tudo aqui os tijolos já tem mais um pouco lá do outro lado e deixo tudo na mão pra ele aqui né bota a bitorneira faça massa pra mim continuar seguindo a parede ó como eu não tenho eu não tenho nenhuma base aqui tava só o ferro da coluna aí eu tô subindo pelo prumo os cantos aí quando chega nessa última parte aqui que eu já tinha subido daí colocando no nylon acabou nesse aqui agora eu preciso erguer mais esse canto pra poder continuar com o nylon pra erguer mais esse canto eu coloquei o nylon aqui ó o preguinho aqui ó com o nylon bem na quina aqui do tijolo ó e vim coloquei lá no outro também que tava só o metade ali já coloquei ali e pra poder subir mais agora eu precisava de mais um eu não posso sentar um tijolo em cima do em cima só do do metade que tava aqui eu precisava colocar mais um daí agora um tijolo e meio eu consigo botar mais um inteiro e mais um metade então olha aqui como é que eu faço agora ó eu pego um tijolo inteiro e coloco a massa aqui ó ó e largo o tijolo já mais ou menos reto aqui com com esse canto aqui ó que não pode tá não pode tá apertando aqui a ferragem da coluna e também não pode tá vindo muito longe porque o tijolo tá dando a fuga bem juntinho aqui ó se eu puxar muito pra cá depois não não cabe um tijolo inteiro com toda a piada que é lá então eu coloco esse tijolo aqui ó e o que eu falei antes do nível é o seguinte ó com o nível aqui ó eu vou deixar esse tijolo nivelado que depois esse canto aqui aqui vai estar o nalho e esse canto aqui é o que vai mandar o nível para os outros tijolos conforme o nalho vai levando então aqui tem que estar no nível também ó antes de botar o prumo botar o tijolo no nível ó mostra aqui querendo tá mostrando ali a aguinha que tá no nível ó ó tá vendo ali ó o tijolo tem que tá no nível ó ó aí você vai botando aqui pra lá e pra cá pra lá botou ele no nível em sentido de x que eu digo que é uma vez assim e outra vez assim ó dos dois jeitos ele tem que tá no nível assim e assim ó depois que ele fez isso depois que botou o nível chega a hora do prumo daí agora é a vez do prumo e aí vem aqui com o prumo ele vai ter que ficar lá desde o primeiro é o primeiro tijolo lá que manda tudo ó ó tá encostado lá ele não pode ficar encostado ele tem que dar uma leve folguinha daí eu puxo aqui em cima só pra ver o tanto que precisa ó é um fio de cabelo que precisa vir mais pra cá ou o tijolo ó aí eu pego sem tirar ele do nível eu só puxo ele inteiro para cá ó cuidando pra não tirar do nível aí que se for até o caso confere o nível de novo ó nível 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 e agora o prumo ó ó olha lá eu dei uma puxadinha de leve nele ele já desencostou lá do tijolo do primeiro tijolo ó agora tá no prumo depois agora é só quando chegar na vez dessa fiada aqui é só botar o nylon aqui e como ele tá no nível esse canto aqui que vai mais ou menos dar uma direção para mim tijolo que eu ir botando aqui pelo nylon não ficar torto tá então agora vou botar mais mais metade ainda aqui ó cada vez que eu ergo o canto eu ergo até chegar no metade então agora vai um metade ele também metade é a mesma coisa vem com ele largo ali ó ó boto aqui apertadinha na massa como a ferragem da coluna já tá ali mostra aqui carinha uma coisa que tem que cuidar é para essa massa aqui na hora de apertar o tijolo essa massa aqui não ficar assim ó quanto menos massa ficar aqui melhor é ó tá vendo ó para depois a ferragem poder eu poder botar ela para o outro lugar na hora de fazer a caixaria então isso aqui ó tem que sempre tirando se conseguir tirando vai tirando essa massa que fica aqui ó ó não é bom que essa massa fique aqui aí vai aqui ajeita ó tá vendo ó a ferragem tem que ficar folgada ó tá vendo se for o caso tem que botar o prumo aqui para para ver como é que tá ficando o canto o bico aqui ó ó ó tá vendo ó tá no prumo ó então isso aqui também é um cuidado que tem que ter ó ó daí agora como eu botei esse metade aqui é o mesmo processo que eu fiz do outro aqui ó lembra do processo que eu fiz do outro que eu botei ele primeiro no nível depois ou depois no prumo ó esse aqui é a mesma coisa ó ó no nível outra coisa tem que cuidar é para massa não ficar muito grossa e nem muito fina então ela tem que ter um padrão é a mão do pedreiro aqui que manda ó e depois também agora que como eu comecei essa parede eu já fiz uma duas três quatro sete cinco seis sete oito aqui pela quase décima fiada eu já vou bater um nível de lá para cá com a mangueirinha para ver se esse canto aqui não tá mais alto se tiver mais alto esse aqui ou aquele lado eu vou ter que tirar na massa um vai ter que ficar mais alto outro vai ter que ficar mais grosso a massa até o nível lá para depois seguir a parede até o fim e não chegar lá em cima queria fazer isso lá em cima que é pior o bom é fazer no meio da parede o envelamento ó mesma coisa aqui ó nível nível e ó depois que eu botei o nível assim e botei o nível assim agora é a hora do trumo de novo ó ó e não tá encostado também não tá tão distante esse é o certo ó tá no trumo então eu acabei de erguer esse canto aqui de novo eu ia parar o vídeo porque senão vai aparecer não, não, vai deixar então agora esse canto aqui ficou mais duas fiadas já para depois eu subir o nailo agora eu faço lá no outro canto a mesma coisa agora eu faço lá no outro canto a mesma coisa agora eu faço lá no outro canto a mesma coisa